Concurseiriana e concurseiriana do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa primeira aula aí do quê? Do Código de Ética, né? A gente vai dar a aula aqui, ó, Código de Ética e Conduta dos Agentes Públicos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal e das outras providências ao Código de Ética aí de Nova Friburgo, beleza? Então a gente prometeu aí que ia colocar as aulas do Estatuto, da Lei Orgânica e do Código de Ética Então hoje a gente vai começar a nossa primeira aula Lembrando que as outras aulas, tanto da Lei Orgânica como do Estatuto, vão ter continuidade, tá? Eu só coloquei essas quatro primeiras aulas aí pra você ter uma base, pra você já ir estudando com calma, com tranquilidade E aí você tem também nossos materiais aqui pra você adquirir, tá? São 50 questões da Lei Orgânica, tem 50 questões do Estatuto do Servidor e 40 questões do Código de Ética que é essa aula de hoje, e também tem as 80 questões aí do Código Tributário Municipal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula hoje do Código de Ética, beleza? Só uma ressalva, galera, se você gostar dessa aulinha, dá um curtir pro titio, né? Dá uma curtida, porque você ajuda, ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho Ajuda a gente a levar esse conhecimento pra mais pessoas Deixa um comentário também aqui embaixo Poxa, gostei da sua aula, a sua aula é legal e tal E se inscreve no canal pra você receber as notificações sempre que a gente postar uma aula nova, ok? Maravilha, então vamos seguir aqui, deixa eu sair aqui pra não atrapalhar a leitura de vocês, tá? Então, beleza, aqui no artigo 1, ele vai falar aqui das disposições gerais, né? Então, a conduta ética dos agentes públicos, né? Municipais, ele vai se regir por esse Código de Ética, né? Aqui ele vai falar que a maioria desses artigos aqui, até aqui Ele vai falar que todos os funcionários, seja ele estatutário, seja ele CLT Eles estão debaixo dessa lei de ética aqui, né? E da conduta dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal Sem prejuízo de outras formas, de outras normas disciplinares aplicáveis Observando-se ainda o disposto da Lei Municipal nº 4.100 de 21 de junho de 2012, né? Se a gente dar uma clicada aqui, a gente vai ser direcionado aqui Pra essa lei aqui, tá? Beleza, então aqui vai falar, né? É um Código de Ética, né? Ele vai falar da conduta ética dos agentes públicos, né? Então ele vai falar da conduta ética dos agentes públicos É um Código de Ética, né? Que todo agente público, ele tem que seguir Então, o que é que o texto fala, basicamente, né? Aqui fica estabelecido que a conduta ética dos agentes públicos municipais Será regulada por esse Código de Ética, né? Então, além disso, ele deixa claro também que a observância desse código Não exclui a aplicação de outras normas disciplinares Que possam ali ser aplicáveis a esses agentes públicos, né? Então, exemplo, se um agente público municipal for acusado de um ato antiético, por exemplo A primeira referência pra avaliar sua conduta será esse Código de Ética aqui que a gente tá lendo, tá? Se houver, né, leis estaduais que também regulamentam o comportamento dos agentes públicos E que se apliquem a essa situação específica Essas leis também serão levadas em consideração Durante a investigação ou processo disciplinar, beleza? Então, aqui no parágrafo único ele vai dizer o que pra gente aqui, ó Para os fins deste código, denomina-se agentes públicos o quê? Servidores públicos efetivos Quem são os servidores públicos efetivos? Como a gente já aprendeu, são aqueles que fizeram concurso público Passaram lá pelo processo do estágio probatório E adquiriram a estabilidade, né? Se tornaram estáveis Então, sempre servidor público efetivo está ligado à estabilidade Mas uma coisa, né, eu sempre falo Não confunda um servidor efetivo com um servidor estável Né? A ideia é que o servidor efetivo se torne estável Mas ele tem que passar por um processo ainda, né? Tem que passar pelos três anos lá do estágio probatório Para ter a sua estabilidade Mas a ideia é que um funcionário efetivo, né? Intrinsecamente ele já está sendo conduzido para a estabilidade, tá? Ele sempre tem que fazer um concurso público Tem que ser um servidor estatutário, né? Ele tem que ser um servidor do regime estatutário Do regime próprio, né? Para ele ser um servidor público efetivo Esse código também, né? Ele denomina agente público como cargo em comissão São aqueles de livre nomeação e livre exoneração Que não necessita de concurso público Você pode ser escolhido pelo prefeito Para cargos de chefia, assessoramento, enfim Esses cargos em comissão também são considerados agentes públicos, tá? Os funcionários ou empregados públicos Esses aqui são os seletistas, né? Você pode fazer muito bem um concurso público Para ser dentro do regime CLT, né? Você pode ser também seletista Mesmo fazendo um concurso público É claro que mesmo você sendo seletista Você ainda tem o processo administrativo, né? Você tem direito amplo à defesa Não é uma coisa que você pode ser demitido de forma Quando a administração quiser, né? Você ainda passa por um processo Você não tem estabilidade Igual ao estatutário Mas você também tem algumas Algumas coisas são parecidas, né? Então agente público também é esses funcionários E empregados públicos Inclusive os cedidos e permutados Quem são esses cedidos e permutados aqui? Os cedidos Geralmente É... Quando um servidor público De um órgão público É cedido a outro órgão Ele continua a ser empregado pelo órgão de origem, né? Mas presta serviços temporariamente Para o órgão de destino Então durante o período de sessão O servidor pode executar tarefas específicas Ou projetos no novo órgão Mas sua relação de emprego Permanente vinculada ao órgão de origem Então, exemplo Um professor que trabalha para um governo estadual É cedido para um município vizinho Para auxiliar na capacitação de professores locais Em novas técnicas de ensino, por exemplo, né? Então durante esse período O professor continua a ser funcionário do governo estadual Mas trabalha temporariamente para o município Então esses funcionários Que são cedidos Eles também são agentes públicos E os permutados Permutado é um processo pelo qual Dois servidores De diferentes órgãos Concordam em trocar de posição Eles conversam para trocar de posição E funções Por um determinado período Então durante a permuta Cada servidor exerce as funções do outro Mas ainda mantém seu vínculo Com o seu órgão de origem Então essa prática visa promover A troca de conhecimento e experiências Entre os órgãos públicos Então nesses casos aqui Tanto nos cedidos Como nos permutados Também são denominados agentes públicos Do município de Nova Friburgo Por outros órgãos públicos Além daqueles Por força de lei Contrato ou qualquer outro ato jurídico Prestem serviço de natureza O que? Permanente, temporário e excepcional Então aqui ele está falando Que nesses casos aqui Nesses casos aqui Significa que mesmo voluntários Por exemplo Estagiários Que atuam na administração pública Também estão incluídos na definição De agente público Desde que estejam desempenhando funções Relevantes para o município Mesmo sem retribuição Aqui ó Financeira Tá? Ao município de Nova Friburgo Beleza? Então ele vai falar aqui No artigo 2 Que a posse dos agentes públicos Do município de Nova Friburgo E o início do exercício Do cargo Emprego Ou função Independentemente do regime De contratação Bem como A assunção de funcionários Ou empregados públicos Permutados ou cedidos Deverão ser acompanhadas De compromisso formal De aceitação E obediência A este código Então aqui Nada mais é Do que Ele está falando aqui Que Independente do tipo De contratação Ou de origem Do agente público Se ele é um servidor Concursado Temporário Cedido Ou permutado É obrigatório Que eles assumam Formalmente O compromisso De aceitar E obedecer Ao código de ética De conduta Do município de Nova Friburgo No momento da sua posse Ou início de exercício Então isso visa Promover o que? A integridade E a conduta ética Dos agentes públicos Em todas as esferas Do governo local Beleza? Aqui a formalização De que trata o capo Te abarca Os contratos temporários Excepcionais E os profissionais Autônomos Que prestam serviço Por pessoa jurídica Então aqui também Vai englobar Esse pessoal aqui Aqui no parágrafo 1 Então quem são Contratos temporários? Se refere aos agentes públicos Que são contratados Em caráter temporário Em caráter excepcional Para atender Uma necessidade específica Da administração Por exemplo O município pode contratar Temporariamente Professores Para cobrir Uma demanda sazonal Ali Em escolas Também se engloba Os profissionais Autônomos Que prestam serviços Por pessoa jurídica Então isso abrange Situações em que Os profissionais Autônomos Ou empresas Que prestam serviços Ali a administração Por meio de contratos Com pessoa jurídica Empresa Então por exemplo Um advogado Que oferece consultoria jurídica A um órgão público Por meio de sua empresa De advocacia Então qual é o objetivo Desse parágrafo? É deixar claro Que a formalização Do compromisso Com o código de ética Se estende a todas As formas De contratação De agentes públicos Independente Do tipo de vínculo Empregatício Ou da natureza Do contrato Então todos Os agentes públicos Sejam eles servidores Efetivos Temporários Autônomos Vinculados A empresas Devem formalmente Comprometer-se A seguir Esse código de ética Falando Comportamentalmente Falando Estabelecido pelo município Então aqui no 2 Aos atuais agentes públicos Definidos por esse capítulo Aplica-se as normas Constantes Desse código Independente De tomada De compromisso Formal Prevista Neste artigo Então Ele está falando aqui Que Os atuais agentes públicos Definidos por esse Estatuto Então isso se refere Aos agentes públicos Que estão desempenhando Suas funções Dentro do município Então aqui vai enfatizar Que as normas éticas Perdão Aqui vai enfatizar Que as normas éticas Contidas nesse código Se aplicam Retroativamente Aos agentes públicos Que já estão em serviço Independente ali De terem ou não Feito um compromisso Formal De aceitação Do código No momento Da sua contratação Ou posse Então isso garante Que todas as pessoas Que desempenham funções Na administração pública Estejam sujeitos As mesmas normas éticas E comportamentais Promovendo a consistência E a integridade Na conduta De todos os agentes públicos Do município Então Aos atuais E aos antigos Tanto os atuais Definidos por esse capítulo Aplicam-se As normas constantes Desse código Beleza? Choribola Então Todas as normas Todas as diretrizes E princípios éticos E de conduta Deve ser observado E cumprido Por esses agentes públicos Mesmo que eles Não tenham formalizado Um compromisso formal De aceitação E obediência ao código No momento Da sua posse Então mesmo que ele não tenha Mesmo assim Ele tem que cumprir Artigo 3 Os contratos que envolvam Prestação de serviços De caráter habitual Em qualquer das dependências Órgãos ou departamento Do poder executivo Municipal Deverão incluir Em suas cláusulas A obrigação Dos empregados Ou prepostos Formalizar em compromisso De aceitação E obediência Desse código Também Então aqui tem os contratos Também de prestação De serviços Então o contrato Que envolva Prestação de serviços De caráter habitual Se refere a contratos Celebrados com terceiros Com empresas Ou indivíduos Que prestam serviços De forma regular E contínua Ao poder executivo Municipal Então em outras palavras São contratos Para realização De atividades Que ocorrem com frequência Nas operações Municipais Então Ele determina Que esses contratos Devem incluir Cláusulas Que estabeleçam A obrigação Para os empregados Ou prepostos Ou seja Os funcionários Ou representantes Das empresas contratadas De formalizar Um compromisso De aceitação E obediência Ao código de ética De conduta Estabelecida Pelo município De Nova Friburgo Beleza? Então aqui visa Garantir Que não apenas Os agentes públicos Diretamente vinculados Mas também Aqueles que trabalham Para empresas Contratadas Que desempenham Funções habituais Nas dependências Do governo municipal Estejam sujeitos Às normas éticas E comportamentais Estabelecidas No código Beleza? Aqui no parágrafo único O descumprimento Desse código Por parte dos empregados Referidos no capo Deste artigo Acarreteirá Na apresentação Do infrator A empresa Ou instituição Prestadora de serviços Sem prejuízo Das combinações Contratuais Ilegais Que a hipótese Exigir Então super tranquilo Esse entendimento O descumprimento Do código Refere-se A qualquer violação Das normas éticas Comportamentais Estabelecidas Nesse código Que a gente está lendo Os empregados Referidos no caput Desse artigo São os empregados Que a gente acabou De falar Então são Os prepostos Representantes Das empresas Instituições Que prestam Serviços habituais E todo mundo Então É É isso aí Então Aqui é o seguinte Não pode descumprir A violação Das normas Quando ele fala De empregados Referidos No caput Desse artigo Está falando Aqui Por parte Dos empregados Referidos Nesse artigo Então São os empregados Ou prepostos Que são os representantes Das empresas Ou instituições Que prestam Serviços habituais Nas dependências Do poder executivo Municipal Né Então Quando ele fala Apresentação Do infrator A empresa Ou instituição Prestadora de serviços Significa Que caso Um empregado Ou representante De uma empresa Contratada Viole o código De conduta De ética Ele será informado Ou apresentado A própria empresa Ou instituição Prestadora de serviços Então Isso geralmente Envolve Uma notificação Formal Sobre a infração Cometida Então Sem prejuízo Da Sem prejuízo Das combinações Contratuais Ilegais Então Essa parte Do parágrafo Estabelece Que as medidas Tomadas Contra um Infrator Não se limitam Apenas A apresentação A empresa Ou instituição Então Além disso Outras ações Podem ser tomadas Com base Nas cláusulas Contratuais Existentes Ou nas leis Aplicáveis Então Em outras palavras O infrator O infrator Pode estar Sujeito A sanções Contratuais Legais Ou disciplinares Conforme a gravidade Da infração Beleza? Para fins deste código Considera-se Conflito de interesses Situação gerada Pelo Confronto Entre interesse Público E privado Que possam Comprometer O interesse Público Ou influenciar O desempenho Imparcial Da função Pública Então O que quer dizer Conflito De interesses É muito Simples É uma situação Em que os Interesses De um agente Público Entram em Conflito Com os Interesses Públicos Ou privados O que pode Comprometer O interesse Público Ou influenciar O desempenho Imparcial Da função Pública Em outras palavras Ocorre Quando um Agente Público Devido a Seus Interesses Pessoais Ou conexões Privadas Pode agir De maneira Que beneficie A si Mesmo Sua Família Ou Interesses Privados Em detrimento Do interesse Público Que ele Deveria Servir Exemplo Um agente Público Envolvido Em contratos De compras Para o Governo Tem a oportunidade De favorecer Uma empresa De um amigo Próximo Concedendo Contratos Em condições Favoráveis Em vez de Selecionar A opção Mais vantajosa Para o Governo Então Isso é um conflito De interesses Informação Sigilosa Informação Submetida Temporariamente A restrição De acesso Público Então Considera-se Informação Sigilosa Informação Submetida Temporariamente A restrição A restrição De acesso Público Em razão De sua Imprescindibilidade Para a segurança Dos atos Administrativos E aquelas Abrangidas Pelas demais Hipóteses Legais De sigilo Então Então Aqui A informação Sigilosa Refere-se A informação Que estão Temporariamente Sujeita A restrições De acesso Público Devido a sua Imprescindibilidade Para a segurança Dos atos Administrativos Ou que estão Protegidas Por outras Bases Legais De sigilo Então Em resumo Essas Informações Não podem ser Acessadas Ou divulgadas Livremente Devido a sua Importância Ou as leis Que regulam Sua confidenciabilidade Exemplo Informações Sobre a estratégia De segurança De um órgão Público Detalhes Sobre investigações Em cursos Informações Médicas Pessoais De funcionários Públicos Entre outras Podem ser Consideradas Informações Sigilosas Que não Podem ser Divulgadas Indiscriminalmente Indiscriminadamente Beleza? Então Show de bola A gente vai aqui Para o Artigo 5º São princípios E valores éticos Que devem nortear A conduta Profissional Do agente Público Do poder Executivo Municipal Quais são os princípios? A dignidade O decoro O zelo A probidade A dedicação A cortesia A assiduidade A presteza A legalidade A impessoalidade A moralidade A publicidade A eficiência E o interesse público Aqui é o nosso Limpe Legalidade Impessoalidade Moralidade Publicidade E eficiência E o interesse público Então dignidade Quando ele fala Aqui em dignidade Explicando Significa o agente Deve agir Com respeito Próprio Respeito A todos os aspectos Do seu trabalho Quando ele fala De decoro Referente A conduta Apropriada Ética No ambiente De trabalho Então os agentes Públicos Devem agir Com decoro Evitando comportamentos Desrespeitosos Inadequados O zelo Aqui ele fala Do zelo Envolve cuidar Bem dos recursos Públicos A probidade A probidade Significa agir Com honestidade Com integridade Evitando qualquer Forma de corrupção A dedicação Tem que ser Um trabalho dedicado Envolve o compromisso Do agente público Com o serviço público Ele vai demonstrar Empenho Diligência Em suas funções A cortesia Refere-se ao tratamento Respeitoso Educado das pessoas Com quais os agentes Públicos interagem Incluindo colegas Superiores Assiduidade Então está ligado Aqui a comparecer Ao trabalho regularmente Num horário certinho Cumprir os horários Estabelecidos Evitando também Faltas Presteza Envolve a prontidão Em responder as necessidades E solicitações Dos cidadãos A legalidade Trabalhar dentro da lei Então Todas as ações E decisões Devem estar Em conformidade Com a lei A impessoalidade Refere-se A imparcialidade Na tomada de decisões Os agentes públicos Não devem favorecer Ou discriminar Pessoas Com base Em critérios pessoais Não precisa existir Esse distanciamento A moralidade Tem a ver aí com A maneira ética E moral Correta Em todas as situações A publicidade Envolve a transparência A divulgação Adequada Das ações E decisões Do governo Permitindo que os cidadãos Tenham acesso As informações relevantes A eficiência A eficiência Refere-se A busca Pela realização Das atividades Governamentais De forma Que é eficiente De forma econômica Com qualidade E o interesse público Aqui vai colocar O bem-estar E os interesses Da comunidade Acima dos interesses Pessoais Ou partidários Garantindo que as ações Do agente público Beneficiem A coletividade Show Aqui são compromissos De conduta ética Do agente público Do poder executivo Municipal Então quais são Conhecer E exigir E aplicar Normas de conduta Ética Então aqui é super Tranquilo de entender Aqui é Autoexplicativo Então os agentes Eles devem estar Cientes das normas Éticas Comportamentais Estabelecidas No código E deve não apenas Conhecê-las Mas também exigir O seu cumprimento E aplicá-las Em suas atividades Exercer suas atividades Com imparcialidade E urbanidade No tratamento Com o público Com os representantes Ou prepostos De empresas Ou instituições Contratadas Bem como Com os demais Agentes públicos De todas as esferas De poder Então ele tem que agir Com o que? Com imparcialidade E urbanidade Significa que os agentes Devem tratar Todas as pessoas Com respeito Agir de forma Imparcial Sem favorecimentos Indevidos Mantenha uma postura Profissional Cortês Ali no exercício De suas funções Beleza? Ter conduta Equilibrada E isenta Não participando De transações Atividades Ou eventos Que possam comprometer A sua conduta Profissional Aqui no 3 Então eles devem evitar Envolver-se em situações Que possam comprometer Sua integridade E conduta ética No exercício De suas funções Atuar com imparcialidade No desempenho Das atribuições Funcionais Não permitindo Que convicções De ordem político Partidária Religiosa Ou ideológica Afete Sua isenção Aqui no 4 Então Os agentes públicos Devem separar Suas convicções De suas convicções Pessoais De suas responsabilidades Públicas Agindo de maneira Imparcial E objetivo Aqui no 5 Repudiar Atitudes discriminatórias Aqui no 6 Então Internos Primando por atitudes positivas De respeito Pelas pessoas Não configurar Não configurar Qualquer tipo De assédio Então É sempre Código de ética Tem a ver Com a conduta Com a conduta No ambiente De trabalho Não aceitar Ajuda financeira Presentes Privilégios Empréstimo Doações Ou outra vantagem Indevida Para si E para outrem Quando oriundos De possíveis Interessados Nos serviços Institucionais Prestados Não se considerando Presentes Os brindes Sem valor Comercial Ou aqueles Distribuídos Por entidades De qualquer Natureza A título De cortesia Que não Redunde Em propaganda Ou vantagem Ou ainda Por ocasião De eventos Especiais Ou datas Comemorativas Então Você pode Você não pode Aceitar Qualquer ajuda Financeira Presente Ou outra Vantagem Indevida Mas você Pode aceitar Brindes Sem valor Comercial Ele fala Aqui Ou aqueles Distribuídos Por entidades De qualquer Natureza A título De cortesia Beleza Apresentar-se É o trabalho Com vestimentas Adequadas Ao exercício Da função E a condição De agente Da administração Pública Municipal Então você Tem que estar Uma vestimenta Adequada O ambiente Ele tem que Te proporcionar Um vestimento Adequado Você não vai Para um casamento Você pode até ir Para um casamento De bermuda E de chinelo Você pode até ir Não é proibido Mas assim Para manter Uma organização Uma conduta De vestimenta Então você tem que estar Vestido adequadamente Também Quando for ao trabalho Ao trabalho Você tem que estar bem vestido Ser honesto Reto Leal Justo Decidindo sempre Pelas opções Mais vantajosas Ao interesse público Aqui Utilizar-se Dos recursos E ferramentas De tecnologia Da informação E comunicação Da administração Pública Com zelo Com cuidado Nos termos Das normas Aplicáveis Sendo vedado Sendo proibido A utilização Desses recursos Para a prática De atos O que? Ilegais Para obtenção De vantagens Para si Ou para outro Para prejuízo De outro Ou para Propagação E divulgação De conteúdos Que atentem Contra a moralidade Administrativa Então você tem que usar As ferramentas De tecnologia Da informação E comunicação De forma Com zelo Com cuidado Não deixando Vazar informações Não utilizando Para atos ilegais E mantendo ali A moralidade Administrativa E manter o sigilo Nos casos previstos Da lei federal 12.527 Essa lei É a lei De acesso A informação E demais Legislações Afins Asegurar Aos interessados Acesso A suas próprias Informações Pessoais Então se a pessoa Quiser ter acesso As informações Pessoais As quais poderão Ser disponibilizadas A autoridade competente Desde que amparadas Em lei Ou por consentimento Expresso da pessoa A que elas se referirem Com reconhecimento De firma Ou mediante decisão Judicial Show Então Essa parte aqui Ele está se referindo Aos documentos Aos documentos Públicos Então Ele está falando Aqui Que os agentes públicos Devem facilitar O acesso A suas próprias Informações Pessoais Desde que isso Seja permitido Por lei E com o consentimento Expresso Da pessoa envolvida Reconhecido por autoridades Competentes Beleza? Manter-se atualizado Quanto às instituições As normas de serviço E a legislação pertinente As suas atividades Zelando pelo seu fiel Cumprimento Então Os agentes Devem manter-se Informados Sobre As instruções Normas e leis Relacionadas As suas atividades E garantir Seu cumprimento Não dificultar O acompanhamento Das suas tarefas Por todos aqueles Que por atribuição Legal Devem fazê-lo Então Os agentes Públicos Não devem Criar obstáculos Ao acompanhamento De suas atividades Por parte De indivíduos Ou órgãos Responsáveis Por supervisioná-las De acordo Com a lei Beleza? Compartilhar Informações E documentos Pertinentes A suas tarefas Com os demais Membros da unidade Para proporcionar Manutenção De memória Administrativa Observados Níveis de Critério De sigilo Da lei De acesso A informação E demais Legislações Afim Então aqui Ele está falando O seguinte Que os agentes Públicos Devem compartilhar Informações E documentos Relevantes Para manutenção Dos registros Administrativos Respeitando os níveis De sigilo Estabelecidos Por leis Correspondentes Choribola Assumir a responsabilidade Pela execução Do seu trabalho Então aqui é tranquilo De entender Eles devem Eles são responsáveis Pela qualidade De execução Adequada De suas tarefas Aqui no No 19 No cumprimento De diligências E outros atos Administrativos É lá pela Preservação Do patrimônio Interesse público Então os agentes Públicos Devem agir De forma A proteger O patrimônio Público E atender Os interesses Públicos Em suas atividades De diligência E outros Atos administrativos Beleza? Aqui no 21 Quando no exercício De cargo De chefia Direção Ou assessoramento Reconhecer o mérito De cada agente Público Agir com Transparência Equidade E propiciar Igualdade De oportunidades Para o desenvolvimento Profissional E geração De novas lideranças Observadas as Atribuições Do cargo E a hierarquia Institucional Então se você tiver Um cargo de chefia Direção Ou assessoramento Você tem que reconhecer O mérito De cada agente Tem que ter o respeito A transparência A equidade Tratar tudo De forma igual Proporcionar Igual oportunidade De desenvolvimento Profissional Também Pela geração De novas lideranças Então você vai observar As atribuições Do cargo E a hierarquia Institucional Desempenhar Suas atividades Com responsabilidade Social Privilegiando A adoção De práticas Que favoreçam A inclusão Social E com responsabilidade Ambiental Combatendo Desperdício De recursos Materiais Então aqui No 22 Deve considerar O impacto Social e Ambiental De suas ações Promovendo A inclusão Social E evitando Desperdício De recursos Então Exercer Sua função Poder Autoridade Ou Prerrogativa Exclusivamente Para atender O interesse Público Então você tem Que exercer Sua função Poder Autoridade Ou Prerrogativa Exclusivamente Para atender O interesse Público Conceder Acesso A documentos As informações Observados Observados Os casos Previstos No artigo 23 Desse artigo Atuar E encorajar Outros agentes Públicos A agir De forma Ética Então você tem Que ter Também Você tem Que ser Exemplo De modo a Segurar E divulgar A credibilidade Do poder Executivo Municipal Sempre que Possível Ou quando A natureza Da atividade Recomendar Segundo Os preceitos Definidos Por esse Código Fazer-se Acompanhar De outro Agente Público Do órgão Ao participar De encontros Profissionais Com pessoas Instituições Públicas Ou privadas Que tenham Algum interesse Junto ao Poder Executivo Municipal Devemos Registrar Os assuntos Tratados Ou em Outro Documento Equivalente Então os Agentes Públicos Devem Sempre Que Apropriado Ter a Presença De outro Agente Público Ao participar De encontros Profissionais Com partes Interessadas Vai garantir A transparência E ir Registrando Os assuntos Discutidos Consultar A comissão De ética Consultar A comissão De ética Sempre Que Se deparar Com situação Prevista Ou não Neste Código Que Possem Sejar Dúvidas Quanto ao Correto Procedimento Ou em Situações Que Possam Suscitar Conflitos De Interesses Então Super Tranquilo Os Agentes Públicos Devem Consultar A comissão De ética Quando confrontados Com situações Que Possam Levantar Dúvidas Éticas Ou De Conflitos De Interesses Comunicar Comunicar Imediatamente Ao seu Superior Hierárquico Ou no Impedimento Ou suspensão Deixe A autoridade Superior Competente Ou no Impedimento Ou suspensão Desta Aos órgãos De controle Externo Quasquer Situações Contrárias A ética Irregulares Ou de Regularidade Duvidosa Que tenha Conhecimento Então assim Que você Tiver Conhecimento De algum De alguma Situação Contrária A ética Ou irregularidade Ou Regularidade Duvidosa Você tem Que imediatamente Comunicar Ao seu Superior Hierárquico Beleza Se não Tiver Autoridade Ao seu Superior Hierárquico Se não Tiver Pode ser O superior Competente Está escrito Aqui Beleza Show de bola Então hoje Hoje a gente fica por aqui Já já A gente vai postar A aula 2 Do código de ética Lembrando que Se você gostou desse conteúdo Deixe o seu comentário Deixe o seu like E se inscreve no canal Para você receber as notificações Lembrando que Nossos materiais Estão aqui embaixo E se você quiser solicitar Questões Para cargos De Para cargos específicos Para assuntos específicos É só você entrar em contato Com a nossa central E a gente cria as questões Para você Bonitinho Tranquilo Beleza Muito obrigado Aquele abraço E tchau